Muito bem, a gente segue com o nosso Minuto Bom Dia, trazendo informações pra você, mas antes eu tenho um recado importante. Você que tá pensando em comprar um apartamento maior, alugar uma casa aí com mais espaço, colocar o seu escritório em um local de melhor posicionamento, arrumar um pavilhão novinho para a sua indústria, ou por que não, botar aqui no... arrumar aqui a sua loja em um ponto comercial especial. Olha, todas essas opções você vai encontrar na Solar Imóveis, que é uma bilhária de confiança e qualidade. E tem sempre as melhores opções aqui para Erechim e para a região do Alto Uruguai. Visite agora mesmo a Solar Imóveis, que está na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da Sete. Mas se você não tem tempo de passar na Solar, acesse o site, é bem simples e fácil. solarimóveis-rs.com.br Aqui no site da Solar Imóveis você vê as fotos, as condições de pagamento e tudo que você precisa saber para comprar, vender ou alugar um imóvel. Então não perca tempo. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. E hoje o meu recado especial é para você universitário, universitária, você que está vindo para Erechim fazer faculdade. Olha, a Solar Imóveis tem as melhores condições e também os melhores imóveis para você que vai alugar um lugar para você ficar aqui na capital da amizade. Então passa lá e visita e confere todas as informações. 3-519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. E aí... E aí... E aí...